Música Muito boa noite! Está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam o Viçosa e região. Veja os destaques desta segunda-feira, dia 13 de maio. Confira uma reportagem especial sobre acessibilidade em Viçosa. O acidente envolvendo o caminhão-tanque bloqueia a via da cidade. E veja como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. A rua Altamiro da Conceição Saraiva continuou interditada durante esta segunda-feira, devido a um acidente envolvendo um caminhão-tanque. Na última sexta-feira, dia 10 de maio, por volta das 3 da tarde, uma carreta de combustível estombou na subida para o bairro Nova Viçosa. O motorista não se feriu. O Corpo de Bombeiros interditou o local para a passagem de veículos e pessoas ao observar vazamentos de combustível na via. Sete edificações próximas também foram evacuadas. Os bombeiros tentaram fechar as válvulas para onde o produto vazava, sem sucesso. Também procuraram mitigar o dano ambiental ao estancar o vazamento e construir contenções improvisadas. Ainda assim, o acidente levou à contaminação da rede pluvial do bairro de Fátima. Moradores da região relatam que até a tarde de sábado podiam sentir o cheio da gasolina e do líquido gerador de espuma aplicado pelos bombeiros para reduzir o risco de explosão e incêndio. Ainda no sábado, dia 11, a carreta foi retirada do local e a circulação de pedestres foi reestabelecida. Apesar disso, a diretoria de trânsito do município manteve a via interditada, uma vez que os resíduos deixados na pista são escorregadios e podem levar a novos acidentes não limpos adequadamente. E amanhã, dia 14, vai acontecer uma audiência pública sobre a greve na UFV e os seus impactos na comunidade viçosense. A audiência começa às 6 da tarde no plenário da Câmara e vai ter transmissão ao vivo da TV Viçosa. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo ensolarado e sem probabilidade de chuva na maior parte do estado. Em Viçosa, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chances de chuva. As temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma. Sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Em Teixeiras, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Já em Canaã, as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus. E em Ponte Nova, a mínima vai ser de 19 e a máxima de 34 graus. A falta de acessibilidade em Viçosa é um problema que pode ser visto em diversos lugares da cidade. Pensando nisso, nossa equipe foi atrás de tentar entender quais são as dificuldades das pessoas com deficiência que vivem na cidade e como o município oferece auxílio para elas. O IBGE estima que cerca de 13.200 pessoas possuem alguma deficiência em Viçosa. Contudo, o município ainda não consegue atender todos os critérios de acessibilidade. Recentemente, o Executivo foi multado em R$ 100 mil, por descumprir um acordo firmado em 2008. O objetivo do mesmo era realizar a adaptação das instalações físicas, dos bens públicos de uso comum e de uso especial. O descaso desmotiva as pessoas com deficiência a transitar pela cidade. No momento em que eu saio do meu carro, eu já vou transitando por calçadas desenveladas, esburacadas, inexistência de meio fio repachado. E aí, quando eu chego no local, às vezes, lá dentro, está ok. Só que, se eu preciso de um banheiro, por exemplo, nesse momento, não existe o banheiro adaptado. Quando existe, ele, às vezes, não é ideal. Os PCDs em Viçosa enfrentam diversos problemas estruturais. E mesmo às vezes, tendo lugares feitos para o uso deles, como as vagas preferenciais. Esses espaços acabam sendo bons apenas na teoria, já que não são feitos seguindo as normas corretas. Por exemplo, nós vamos falar das vagas para a pessoa com deficiência de Viçosa. Nem uma delas, das poucas que existem, é vaga para a pessoa com deficiência. Nós temos um lugar para que o carro com a pessoa com deficiência pare. Nós temos aqui, por exemplo, o caso em frente à padaria modelo, na Praça Silviano Brandão. Nós temos ali duas vagas para a pessoa com deficiência. E quando a pessoa com deficiência chega ali, o espaço para que ela, a área de serviço que ela tem, é mínima. Além das barreiras estruturais, as pessoas com deficiência precisam enfrentar o descaso da própria população. Com estabelecimentos que não oferecem o atendimento preferencial e comerciantes que ocupam as calçadas com mesas e cadeiras. O comerciante que coloca os seus móveis no meio da rua, fazendo do passeio uma extensão da sua loja. São donos de bares, restaurantes que colocam as mesas e cadeiras em cima dos passeios. Nós temos também a questão dos mercados, supermercados, lojas que não têm uma prioridade no atendimento da pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência, a pessoa idosa vai pagar uma conta e às vezes as pessoas que estão na fila estão com pressa e não dão a prioridade que essas pessoas merecem. A Secretaria de Assistência Social de Viçosa oferece como principal serviço para as pessoas com deficiência o passe livre, que facilita a mobilidade nos estabelecimentos de Viçosa. A Secretaria de Assistência tem um setor que chama de passe livre que atende todas as pessoas com algum tipo de portador de deficiência física ou mental. É a lei municipal 2319 de 2013 que elenca quais são os tipos de sítio, de doença que pode ser beneficiado com o passe livre. O passe livre dá direito ao transporte coletivo de pessoas que têm alguma comorbidade e uma pessoa para acompanhar, tem direito ao acompanhante. Essa carteirinha tem direito ao transporte coletivo bem como filas em bancos, qualquer lugar tem esse direito. A Prefeitura de Viçosa, em nota, diz ter ciência de que melhorias precisam ser feitas. Segundo ela, o projeto MOVA, realizado em parceria com a UFV, busca uma solução para a adequação das calçadas. Além disso, eles têm realizado a instalação de semáforos com betoeiras e pisos podotáteis pela cidade. Já os novos empreendimentos são vistoriados observando a norma de acessibilidade. E hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e na igreja que leva o nome da Santa tem festividade acontecendo. Confira! Os fiéis católicos de Viçosa celebram nesta segunda-feira, 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Na paróquia que leva o nome dela, na parte da manhã, foi realizada uma missa e na parte da noite, às 19 horas, acontece a missa solene e a procissão luminosa, seguida da coroação à Nossa Senhora feita pelas crianças. O encerramento das atividades é com a noite cultural, com apresentações e diversas comidas típicas. Já as festividades da padroeira de Viçosa, Santa Rita de Cássia, começa nesta terça-feira, 14 de maio, com a novena em honra à Santa. Além das missas, apresentações culturais e venda de caldos e comidas típicas, a paróquia de Santa Rita também promove o segundo concurso literário, na categoria Poesia, cujo edital ficou aberto de 26 de fevereiro a 26 de abril. A programação completa está disponível nas mídias sociais da paróquia. Lembrando, então, que amanhã começa a novena de Santa Rita. E o Viçosa Notícias dessa segunda vai ficando por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, arroba TV Vicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19h. Uma boa noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho